E agora eu quero anunciar pra vocês o Vale das Palmeiras. Aqui no Vale das Palmeiras você tem tranquilidade. O nosso programa de hoje está acontecendo aqui. Tenha a natureza como convidada especial de sua festa. Vale das Palmeiras, espaço, decoração e buffet. Um tranquilidade. Existem momentos que são únicos na sua vida. Você encontra salões de convenções, capacidade para 400 pessoas, outras com 250, mas olha, tem muito mais. Casamentos, aniversários, bodas, Vale das Palmeiras, praça de eventos, eventos corporativos com fraternizações, festas temáticas, formaturas e muito mais. Venha conhecer tudo isso que você está vendo aí. Ligue para o Vale das Palmeiras e marque a sua data. 3342-2060 3342-2060 Vale das Palmeiras, espaço, decoração e buffet. Meus amigos, daqui a pouquinho voltamos. Você vai continuar ligado. RIC TV Rede Record, programação de primeira. RIC TV RIC TV RIC TV RIC TV O que é isso?